Bem, segundo um levantamento da Polícia Militar e da Guarda Municipal de Londrina, cerca de 90 mil pessoas participaram do protesto contra o PT e o governo da presidente Dilma ontem em Londrina. A manifestação foi pacífica e também levou mensagens de apoio ao juiz Sérgio Moro e à Polícia Federal. De manhã, um grupo de motociclistas saiu da Sociedade Rural do Paraná e fez um buzinaço pela cidade. Em Londrina, a concentração foi na rotatória das avenidas JK e Higienópolis. Tintas nas cores verde e amarela pintaram o rosto de muitos manifestantes e não faltaram fotos para as redes sociais. Cartazes e faixas foram confeccionados em apoio à Polícia Federal e até com mensagens apartidárias. É um momento histórico que a gente tem que aproveitar para que daqui 20 anos a gente não esteja nessa mesma situação tentando prender a gente da corrupção. Que fique de lição para todo mundo, que comece com o PT, mas que todo mundo saiba que as investigações continuem. Se for o Aécio, se for o Alckmin, se for o Serra, se for o Richa, se for o Lula, Dilma, qualquer pessoa. Em coro, eles apoiaram o trabalho do juiz Sérgio Moro na Operação Lava Jato, pediram o impeachment da presidenta Dilma Rousseff e até a prisão do ex-presidente Lula. Lula da cadeira! Lula da cadeira! Em seguida, foi executado o hino nacional. Mismo das vidas do Brasil, boa pátria amada, dos filhos desse sol, das mães gentis, pátria amada, Brasil. Todos que estão corruptos, que roubaram o nosso Brasil, que devolvam o nosso dinheiro e vão presos, todos, para pagar o que realmente fizeram. A organização da passeata, o movimento Viva Londrina, transmitiu previamente algumas orientações aos participantes em caso de confusões. A organização é a pessoa sentar no chão, filmar, que a polícia com certeza vai vir, intervir. A polícia militar preparou um forte esquema de segurança e a CMTU bloqueou as principais ruas que cortam a Avenida Higienópolis. Por aqui, pessoas de todas as idades e até de outros estados de passagem por Londrina. Tem um controle maior sobre as coisas, principalmente o respeito maior a tudo que é público. É uma inconformidade com a situação que o país está vivendo, a ladroagem, a roubalheira institucionalizada que tem que acabar. A passeata seguiu pela Avenida Paraná até o Calçadão, onde os participantes repetiram os gritos de indignação com o governo federal. Segundo a organização da passeata, foram cerca de 72 mil pessoas. Entretanto, o balanço da polícia militar é ainda maior, de que foram 90 mil participantes. Tivemos uma ação de congelamento de áreas e, principalmente, a proteção das pessoas que participavam do evento. Evitando, assim, que grupos que tivessem ideologias antagônicas se reunissem no mesmo local e na mesma hora. Com isso, não registramos nenhuma ocorrência grave.